Música Boa tarde galera, vamos que vamos pelas estradas do Brasil nosso país maravilhoso e do mundo vamos levando essa beleza da Bahia pra vocês aí mostrando os canaviais aí daqui de Juazeiro da Bahia da usina Agro Vale da usina que faz álcool e açúcar é aí a nossa lado aí é cana de açúcar o famoso palito doce vamos que vamos aí mostrando né a realidade como ela é canaí quem cresce é ela galera essa proteção aí mas quem aumenta é ela os carmeirinhos lá pro baixo ficar ligado que quando sai um o outro vem na carreira atrás segurando já entraram aí dentro da Jurema ponte ponte o resto KM KM 325 e agora é só as catingas do cerrado do destino aqui da Bahia galera plantação de cana já ficou pra trás né só tô vendo pelo retrovisor e agora você só vai ver pode carneiro né boi e burro e cavalo essas catingas aí do cerrado baiano aí as catingas do sertão aí tá até verdinha né mas parte não tem não tem aí a Paula Afonso essa fia arada aí que vem essa rede né que vem da Paula Afonso que distribui energia pro norte e nordeste do nosso país temos a eólica agora né que tá sendo sucesso energia limpa todas elas limpas né quem vai mexer com energia pra ela ser suja pra você morrer toda energia limpa rapaz liga aí como ela é suja eu não sei deixa aí no comentário aí galera que é carneiro ali energia é uma só né eu como não entendo aí tá só vocês que botem aí no comentário aí porque aquela eólica né que botam aquelas torres que são uma uma hélice daquela carga de uma carreta que a gente topa muito aí pelas estradas do Brasil do nordeste né Olá é Amém. Amém. A corujinha aqui, a curva. Pra chegar aqui no povoado Lagoa do Boi. Aqui no desertão da Bahia galera. Foi o seguinte. Moro ARC Acredite. 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 Amém. Amém. 16.20. Amém. Aí tem a distância aí. Canudo 110 km. Diretamente na BR-235. Aí o vovão aí. A galera ia dar pelada aí. 70 km. Bora. Por aí se vai. Arrochando o nó galera. Toda a rota é diferente agora. Vocês estão vendo. Um vídeo para o outro. Beleza. Só tranquilidade. Pippa. Vamos passar logo esse Pippa. Vamos lá na frente. Pippa vai fumaçando mais do que a Maria fumaça. Vamos passar aí logo. Vamos deixar prendeado esse azulzinho aqui né. O azulão. Essa fumaça aqui ele vai soltando aí. Soltando aí na pista. Água portável. No Pippa. No Pippa. Vá. Mais do outro. Em 2020 aí. Melhona aí. Tudo para carregar em duazeiro galera. Duazeiro. Petrolina né. Carregar amanhã. mas chega lá cedo hoje horário bom de chegar no posto tomar banho e descansar amanhã cai na carregamento hoje nós estamos ali azulão galera aqui nós estamos ali 608 aí galera Carregadinha Melancia aí Aí tá certo Motorzinho bom Vai ganhando o pão nosso de cada dia Com a mercedinha dele Carrinho dele Isso é que é importante Quem trabalha Deus ajuda É velhinha mas Dá pra arrumar o pão nosso de cada dia Deus vai abençoando Povoado Juá Tiraram a placa aqui de identificação e não mudaram mais E aí E aí E aí E aí E aí É galera, já está se acendendo São completamente 17 horas e 13 minutos No horário de Brasília 28 graus centígrados Dessa tarde maravilhosa de quarta-feira Carregadinho.com pelas estradas do Brasil E aí 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 E aí